O Rio de Janeiro registrou ontem um saldo de 25 mortos em uma única operação na comunidade de Jacarezinho, na zona norte da cidade. Policiais haviam ido ao local cumprir mandados de prisão de suspeitos de aliciar menores para o tráfico e foram recebidos a tiros. Além dos mortos, quatro pessoas ficaram feridas, duas delas dentro de um vagão do metrô. A ação é uma das mais letais da história do Estado. Está na laje, hein? Estava em casa esperando o tiroteio terminar. Chefe, vou chegar um pouco atrasado hoje, tá? Tem falhado. Da janela de casa, moradores viram a chegada da polícia. Centenas de policiais civis, com apoio de helicópteros e veículos blindados, entraram na comunidade para cumprir mandados de prisão. Nas ruas, barricadas deixadas por criminosos para dificultar os acessos. Mesmo assim, as equipes seguiram a pé e ocuparam as principais ruas e vielas. Durante o tiroteio, dois passageiros que estavam no vagão do metrô em frente à comunidade foram atingidos por balas perdidas. Um policial civil também foi baleado. André Farias, de 45 anos, foi atingido com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A operação no Jacarezinho foi autorizada mesmo com a ordem do Supremo Tribunal Federal, que impede ações policiais em comunidades durante a pandemia, porque se enquadra nos casos de excepcionalidade. Esse foi o décimo tiroteio registrado no Jacarezinho esse ano. Além do agente, outras 24 pessoas morreram na ação. Senhora de idade que eles entraram dentro da casa, não respeitou nem senhora. Segundo a polícia, todos seriam suspeitos de crimes. Deixar claro que a polícia civil não entra em comunidade nenhuma, em qualquer lugar, para praticar a execução. A polícia civil entra para cumprir mandados de prisão, deferidos pela justiça, dentro da legalidade, baseado em investigação policial, inquérito policial. Logo depois do tiroteio, moradores fizeram um protesto. Tentaram fechar o trânsito em uma das principais ruas do bairro. Na ação policial, pistolas e fuzis foram apreendidos. Munição antiaérea também foi encontrada. Os quase 40 mil moradores da comunidade do Jacarezinho acordaram com o barulho dos tiros. Muita gente não saiu de casa por medo da violência. Segundo a polícia, essa é uma das regiões com a maior concentração de armas da capital. Os tiroteios frequentes assustam e prejudicam o dia a dia de quem vive aqui. Três postos de saúde da região fecharam as portas e a vacinação contra a covid-19 precisou ser adiada. Mesmo no dia do próprio casamento, a Michele quase não conseguiu sair de casa. Ela teve que esperar uma trégua no tiroteio para conseguir ir ao cartório. Eu estava preparada para desistir do casamento. Então, quando eu senti que as coisas acalmaram, aí eu fui. Eu e minha filha, né? Fomos pelos cantinhos até que a gente conseguiu sair da comunidade. A operação que mais matou na história do Rio de Janeiro vai ser alvo de uma investigação do Ministério Público. Foram oito horas de tiroteios e muito pânico entre moradores. 25 pessoas morreram. Vamos, então, ao vivo ao Rio de Janeiro com o repórter Fábio Peixoto, que está na comunidade do Jacarezinho. Fábio, bom dia para você. Como é que está a situação por aí neste momento? Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, a situação de momento é mais tranquila comparado ao que a gente viu ontem aqui na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Policiamento muito reforçado aqui em um dos acessos da comunidade desde cedo. Ainda não há relatos de confronto na comunidade, relatos de tiroteio, como a gente viu ontem. A gente vai observar aqui também que está rolando uma manifestação. Está acontecendo uma manifestação pacífica, mas que acabou dando um nó aqui no trânsito, que está sendo liberado aos poucos. A polícia ainda não informou a identificação dos 24 mortos que são suspeitos nessa operação de ontem. Ainda não passou essa informação. Inclusive, o policial civil que morreu na ação, o André Melo, de 48 anos, que acabou morrendo na ação, será enterrado hoje. A gente passa a informação de momento agora, justamente a tranquilidade na comunidade. Os moradores estão circulando normalmente, os ônibus estão funcionando, os trens e também os metrôs. Inclusive, o Ministério Público informou que foi comunicado da ação, mas que vai investigar, assim como a Defensoria Pública, porque quer saber se houve excessos da polícia. A ONU, a Organização das Nações Unidas, também pediu uma investigação independente sobre essa operação. Lembrando que tudo isso aconteceu após uma investigação de 10 meses da Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes, onde os próprios criminosos aqui da comunidade faziam vídeos nas redes sociais aliciando menores para praticar crimes aqui na região. Então, por isso, houve essa operação com 25 mortos, entre eles um policial civil e também seis presos, além da apreensão de drogas e também muito armamento, armamento de guerra pesado, munição até de canhão. Então, a gente pode observar que, nesse momento, a situação é mais tranquila aqui na comunidade, mas, é claro, sempre é bom ficar atento, porque a qualquer momento pode recomeçar um tiroteio e aí, sim, uma nova operação pode ser desencadeada, Jonathan.